Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá, você, 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 você não fica, porque aqui a gente tenta te ajudar sempre a encontrar o melhor preço no momento, então a gente te ajuda a perder menos dinheiro sempre, é a proposta desse canal. Gostou, deixa o meu like, comente, compartilhe e fique à vontade. Gostou do meu trabalho, meu caro, quer me dar uma força, qualquer doação aceito com muita gratidão, a partir de R$1,00 está valendo, eu trarei testes para vocês em breve de várias placas de vídeo, então a gente está fazendo investimentos para ajudar você a escolher o seu produto sempre, beleza? O nosso Discord está na descrição, é importante que você entre lá, porque é lá onde pinda as primeiras promoções. Estamos aqui na Eletromalu, só poderia ser uma das lojas que mais cresce no Brasil, Eletromalu está crescendo muito, eu conversei hoje com o Marcelão, com o dono aí, cara, o bichão, conversei com ele aí, mandou um salve para todo mundo aí, vai ter sorteio direto do Eletromalu aqui no canal, pode confiar, pode comprar, a entrega dele é um pouquinho mais demorada, mas entrega. O Pix, você tem ainda uma pressão ainda melhor se você pagar através do Pix, faz um Pix, faz! É isso aí, estamos aqui com esse kitzão i5, cara, 10400F mais uma H410 da Galaxy, por R$1.650, já é um preço mais ou menos, porque a placa da Galaxy é mais cara, você sabe o que é. Com o cuponzão aí, cara, que é o esquenta-feve aí, vai cair para R$1.567, tenta também o cupom do Giga 5, vai! Pega ela, pega ela no Giga 5, R$1.567, é um bom preço, é um preço interessante sim para esse kitzão, está aí uma oportunidade para você, meu querido. Estamos aqui na Pixal, um abraço pessoal da Pixal aí, com esse monitor da TGT, 24,5 polegadas, 165 Hz, 1ms com FreeSync, R$1.199, pressão, pressão do bom, quando ele estava na Black Friday, acho que estava R$1.000, depois foi para R$1.100, R$1.200, é um bom preço. Com HDR, ainda mais agora nessa nova escalada de preço, é um monitor interessante, dizem que HDR e monitor é fake, eu vou procurar o Got Cause para a gente bater aquele papo maneiro, dois barbudos conversando, vamos ver o que dá, né? Nossa! Mas assim, cara, o importante é que ele tem boas tecnologias, é uma marca muito séria, é um preço bem interessante, para quem busca um monitor competitivo, eu acho uma boa escolha, sim, um preço bem interessante. E aqui no Submarino, a gente tem a fontinha da Kougar, que eu tenho, tá? Essa fonte da Kougar, que a Teclab aprovou, 600 watts, é uma boa fonte de entrada, cumpre aquilo que ela promete, não oferece risco ao seu PC, mas nada além disso. Então não tem sistema de proteção de segurança, não tem garantia estendida, nada disso, é a fonte apenas ok. Então é estoque, é estoque, meu camarada. Você ainda pode ganhar o frete grátis pelo aplicativo. R$301,00 é um preço ok, principalmente a prazo, R$324,00, tá show demais até 12 vezes, tá aí uma oportunidade para você pegar aquela fonte num preço camarada, cara. Isso é preço de 500 watts, principalmente a prazo, né? R$324,00 é muito agressivo, tá aí para você uma boa oportunidade. E temos aqui também na Pichal o gabinete aqui, cara, da DARF, DARF, sei lá como é que chama esse bichão, com vidro, R$199,00. Parece que tem um e-flow decente, né? Um bom e-flow, porém, no entanto, eu não sei se compensa muito, você tem um mega e-pipo 240, então se for em relação a gabinete de entrada, esse aqui está com preço melhor, porque ele já vem com os três LEDs fans, né? Os três fans LEDs para você. Eu tenho, a lata dele é boa, o vidro dele, a espessura é boa, o e-flow dele é bom. Ele é apenas um gabinete que não tem filtro frontal, não. Então, ele entra uma poeirinha ali na parte da frente, mas é um gabinete moderno, eu acho que compensa, visando um bom custo-benefício, R$240,00 já com as três fans LED, eu acho um bom preço, sim. Eu espero que você tenha gostado, deixa o meu like, se inscreva, um abraço, tamo junto, um beijo do Giga e até a próxima.